Pessoal, eu sou o Nilo Menezes e sou o organizador da pesquisa Python no Brasil 2023. Eu gostaria de lhe convidar para participar da pesquisa deste ano. Todo dia eu divulgo os dados de participação no Twitter e no grupo Telegram Python Brasil. O link para o site da pesquisa está na descrição do vídeo. Este ano estamos usando um programa que eu desenvolvi e não o Google Forms. A pesquisa não tem finalidades comerciais e os resultados serão abertos, como foi feito em 2022. Por que participar da pesquisa? A pesquisa ajuda a mapear onde estão os desenvolvedores Python no Brasil e no mundo. Já em 2022, várias diferenças entre as regiões do Brasil foram vistas, principalmente quanto a salários e formação. Se você quer saber com quais frameworks web a comunidade está trabalhando, o nível de inglês de quem trabalha no exterior, em que ano a pessoa começou a programar, etc., basta responder e acompanhar os resultados da pesquisa. Como tudo vai ser aberto, outras pessoas podem baixar os resultados e analisá-los de forma independente. Os resultados devem ser publicados no mês de maio, logo após o fechamento da pesquisa, que deve acontecer por volta do dia 15 de abril. A pesquisa pede login com uma conta do Google, GitHub ou LinkedIn. Eu tenho dois motivos para isso. O primeiro é permitir que você edite suas respostas até o fechamento da pesquisa e também para evitar abuso na utilização da API. Não tem captura de e-mail, não tem mala direta, você não vai estar se cadastrando em nada com uma finalidade comercial. E nos resultados que serão abertos, não vai ter qualquer identificador que pode associar você à resposta que você fez, que você registrou na pesquisa. Seu e-mail fica no provedor de autenticação, que nós estamos utilizando a Auth0, ele não é nem armazenado nos servidores da pesquisa e nunca será utilizado para enviar e-mails. Seu nome completo e e-mail ficam no cliente JavaScript, mas não são enviados para o servidor. Basta olhar o que é enviado com o inspetor do browser, que você verá o que é transmitido. A pesquisa usa uma API muito simples, é um GET e um POST, é um PUT para ser correto. Então é bem fácil analisar tudo o que está sendo mostrado. É basicamente o seu identificador de usuário, que é simplesmente um número e o provedor, por exemplo, se é Google ou LinkedIn ou GitHub, e a resposta em si, em formato JSON. Não tem nada de segredo nisso. Quanto à Logicraft, o pessoal pergunta também por que é a Logicraft que está patrocinando, organizando isso. A Logicraft é a minha empresa aqui na Bélgica, então não é uma empresa de terceiros. E por que os dados são armazenados na Europa? Porque eu estou aqui e meus servidores também. Seria mais caro e mais difícil para mim pagar a hospedagem no Brasil. Então eu fiz tudo aqui pela Bélgica simplesmente por comodidade. Os seus dados são tratados seguindo a recomendação de lei de proteção de dados europeia, que é a RGPD, que oferece mais proteção do que a LGPD brasileira. E como os dados são guardados na Europa, eu tenho que seguir a RGPD. Pode responder tranquilo e também enviar seus amigos e colegas. Este ano as perguntas estão mais interessantes e o programa permite pular perguntas que você não precisa responder. Então das 44 questões, você terá que responder provavelmente menos de 30 e várias são opcionais. Coisa de 10, 15 minutos você responde a pesquisa inteira. Quanto à anonimização dos dados, informações que podem ajudar a localizá-lo não vão aparecer no resultado da pesquisa. Informar a cidade também é opcional, assim como o seu salário. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, fique à vontade de me enviar uma mensagem. Eu uso o LSKBR, comunique tanto no Twitter quanto no Telegram, ok? Eu vou botar os dados na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Já agradeço sua ajuda a participar e divulgar a pesquisa. Se alguém tiver interesse, eu posso gravar um outro vídeo explicando o software que usei para criar a pesquisa. Tudo isso está anual utilizando os servidores da Amazon e utilizando uma técnica, vamos dizer assim, de release chamada serverless. Ou seja, não tem um servidor que hospeda essa API. Toda vez que você faz uma requisição, uma função lambda na Amazon, acorda e responde a requisição para você. Eu posso explicar isso melhor no outro vídeo. Por enquanto, vamos focar na conclusão da pesquisa. O objetivo desse ano é termos mil respostas. Já estamos por volta de 100, 115. Hoje é dia 11 de março. Mas seria interessante nós termos pelo menos a mesma quantidade que nós tivemos ano passado. Ano passado nós ficamos por volta de 890 respostas. E esse ano eu acho que a gente conseguiria ir a mil se todo mundo participar. Tá ok? Obrigado. Qualquer coisa, basta me contactar. Até mais.